Baby Boss Clica aqui pra se inscrever! Ai! Ai, minha perna! Ai, meu braço! Socorro! Socorro! Chomem a ambulância! Vamos! 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 Uma nova missão! Vamos! 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 Vamos lá! Eu me machuquei Não sei o que fazer Ambulância Venha me socorrer Não se preocupe Acabamos de chegar Ei, 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 ei Vamos te ajudar Vamos para o hospital Vamos, vamos, vamos Will, will, corre, corre, will, will, corre, corre Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos Will, will, corre, corre, will, will, corre, corre Eu me machiquei, não sei o que fazer A ambulância vem a me socorrer Não se preocupe, acabamos de chegar Ei, 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 vamos te ajudar Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos Will, will, corre, corre, will, will, corre, corre Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos Will, will, corre, corre, will, will, corre, corre Eu me machuquei, não sei o que fazer Ambulância, venha me socorrer Não se preocupe, acabamos de chegar Ei, 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 vamos te ajudar Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos Will, will, carre, carre, will, will, carre, carre Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos Will, will, carre, carre, will, will, carre, carre Estamos bem agora! Graças à ambulância! Puxa, vai está ela! A ambulância! Que tipo de carro será que tem dentro, hein? Vamos abrir para saber! Um novo colorido O que tem dentro? Vamos abrir agora Você está pronto? Oi, eu sou o Geek Eu sou o Mil Mil Oi, pessoal! Amiguinhos, vocês sabem quem é ela? Então vamos conhecê-la Eu sou o carro de polícia Eu tenho luzes grandes e brilhantes E uma sirene que faz muito barulho Eu pisco as minhas luzes e ligo a minha sirene Para dar um alerta a quem está errado E para pedir aos outros carros da rua Para dar passagem Carro de polícia, você tem uma sirene E luzes muito legais Mas eu uso isso somente para o meu trabalho Você poderia contar para a gente sobre o que você faz? Eu sou o carro de polícia Eu patrulho as ruas e capturo vilões Para deixar todo mundo seguro Quando estiverem apuros ou em perigo Não se esqueça de ligar para 19-0 Agora é hora de voltar para o meu trabalho Tchau, Kiki Tchau, Mil Mil Tchau, carro de polícia Não há nada que eu não faça Porque eu sou um carro de polícia valente Vamos patrulhar, gente! Sou um carro de polícia Um carro de polícia Se precisar É só me chamar Uiu, 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 um engarrafamento Uiu, 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 eu vou resolver Não há nada que eu não faça Sou um carro de polícia valente Sou um carro de polícia Um carro de polícia Se precisar É só me chamar Uiu, 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 um carro quebrado Uiu, 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 vou chamar ajuda Não há nada que eu não faça Eu sou um carro de polícia valente Venham comigo Sou um carro de polícia Um carro de polícia Se precisar É só me chamar Uiu, 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 achei um ladrão Ele pegou o meu doce Eu vou pegar ele Corre, 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 corre Atrás do ladrão Corre, 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 corre Atrás do ladrão 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 Não há nada que eu não faça! Sou um carro de polícia valente! Miu Miu, aqui está seu doce! Que legal! Você trouxe o meu doce de volta! Obrigada pela ajuda, carro de polícia! De nada! Esse é o meu trabalho! Parabéns! Você ganhou um carro de polícia! Isso é um carro de polícia! Agora você já sabe o que é! Legal! Legal! Uau! Que tipo de carro será que tem dentro? Vamos abrir pra ver! Um ovo colorido! O que será que tem dentro? Vamos abrir agora! Você está pronta? Oi! Eu sou o Kiki! Oi, gente! Sou a Miu Miu! Oi, pessoal! Amiguinhos! Vocês sabem quem é esse aqui? Ora, então vamos conhecer! Eu sou um carro de corrida! Eu era um carro normal e fui modificado! Eu tenho um motor poderoso, um belo aerofólio e um cano de descarga! Eu sou um carro de chover! Você é muito bonito! Muito bonito! Obrigado! Carro de corrida onde você costuma correr! Eu sou um carro de corrida! Eu corro em várias pistas diferentes Como pistas de cascalho Pistas de terra E pistas de gelo Quando a corrida começa, eu corro pra linha de chegada o mais rápido que posso Legal, você corre muito rápido Kiki, Miu Miu, agora tá na hora da corrida Tchau, até mais Tchau Amiguinhos, venham todos ver a minha corrida Brum, 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 brum Cinco carrinhos Brum, 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 brum Em uma corrida Brum, 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 brum Preparar a ponta Um, dois, três, quatro, cinco Cinco carrinhos em uma corrida Um carrinho se machucou O mecânico chamou o reboque e ele disse Acabou a corrida para o carrinho Três carrinhos Quatro carrinhos em uma corrida Um carrinho se machucou O mecânico chamou o reboque e ele disse Acabou a corrida para o carrinho Três carrinhos Três carrinhos em uma corrida Um carrinho se machucou O mecânico chamou o reboque e ele disse Acabou a corrida para o carrinho Dois carrinhos Dois carrinhos em uma corrida Dois carrinhos em uma corrida Um carrinho se machucou Dois carrinhos em uma corrida Um mecânico chamou o reboque e ele disse Ah não! É um incêndio! Um carrinho! Um carrinho Um carrinho em uma corrida Um carrinho se machucou Esse carrinho passou a linha de chegada Um mecânico achapou o reboque e ele disse Urru, um intrín diferença Eu tô aqui! Isso! Tcharam! Nossa! Legal! Parabéns! Você ganhou um carro de corrida! Isso é um carro de corrida! Agora sabe o que é! Legal! O que é aquilo que tá vindo? Caminhão de lixo sim 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 Procurando lixo aqui e ali Eu tenho um braço longo sim 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 Olha o que eu posso fazer! Braço longo não 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 Ele tá vindo me pegar A lata de lixo está chacoalhando Eu não quero ir! Agora vamos ao parque! Caminhão de lixo sim 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 Procurando lixo aqui e ali Eu tenho uma barriga grande sim 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 Olha o que eu posso fazer! Barriga grande não 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 Ela vai me devorar O lixo está chacoalhando Eu não quero ir! Prontinho! Agora vamos ao lixão! Caminhão de lixo sim 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 Procurando lixo aqui e ali Eu tenho um espelho sim 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 Olha o que eu posso fazer! Lixo sujo tchau tchau Lixo pedido tchau tchau Chega de lixo aqui na rua Lá 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 Não! Eu não quero ir parar no lixão! Tchau tchau! É! A rua está bem limpa agora! Tchau tchau! O balão já está pronto pra voar! O mundo olhar de um balão de ar Viva! 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 Passar por montanhas e por vales Viva! 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 Lá no alto vamos voar Olha a vista Que lindo! Oh não! Ele está caindo! Socorro! 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 Carro de polícia vai 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 Carro de polícia vai 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 Não se preocupe estou aqui Obrigada carro de polícia! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda o caminhão de bombeiro! Preciso da sua ajuda Tô indo! Caminhão de bombeiro Vai 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 Caminhão de bombeiro Vai 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 Agora eu vou salvar vocês O que é essa caminhão de bombeiro? estázdra iza Até agora! É tão assustador! Helicóptero, helicóptero, vai, vai, vai! Helicóptero, helicóptero, vai, vai, vai! Por favor, nos ajude! Obrigada, helicóptero! Estamos seguros agora! Meus filhos! Obrigada por salvarem a gente! Sem problema! Alô? Ligações de emergência não são para brincar! Incêndio na casa do Kiki, por favor, vou ajudá-lo! Entendido! Estou indo agora mesmo! São um caminhão de bombeiro Rô, rô, rei, rô, rei! Escada, mangueira! Ok! Rô, rô, rei, rô, rei! Eu sou o caminhão de bombeiro Abra o espaço para mim! Eu sou o caminhão de bombeiro Abra o espaço para mim! Muito obrigado! Socorro, 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 aqui em cima! Enjude, por favor! Socorro, socorro, aqui em cima! Enjude, por favor! O caminhão de bombeiro chegou Não tenha medo Subindo a escada Poxa, roubentaram! Cuidado! Socorro, socorro, é o incêndio! Enjude, por favor! Socorro, socorro, é o incêndio! Enjude, por favor! O caminhão de bombeiro chegou Não tenha medo Joga água com a mangueira O corpo apagou! Socorro, 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 socorro! Estou vendo! Eu sou o caminhão de bombeiro Rô, rô, rei, rô, rei! Escada, mangueira, ok! Rô, rô, rei, rô, rei! Subindo a escada Não tenha medo Joga água com a mangueira O fogo apagou Obrigada, caminhão de bombeiro De nada! Você é meu herói, caminhão de bombeiro! Vamos ao trabalho! Sou a barredeira Trabalhando sem parar Gosto muito do que faço As ruas sempre vou limpar Hã? O que que é isso? Sujeira, sujeira Não, não, não Rua suja Não, 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 não Grandes vassouras, varrer, varrer! É! Uma rua limpa pra valer Hã? Dora! As suas rodas estão sujas Me desculpe Sou a barredeira Trabalhando sem parar Gosto muito do que faço As ruas sempre vou limpar Oh! O que é isso? Folhas, folhas Não, não, não Rua suja Não, 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 não Grandes vassouras, varrer, varrer! É! Uma rua limpa pra valer Hã? Big Mac! A sua porta de trás está aberta Oh, me desculpe Sou a barredeira Trabalhando sem parar Gosto muito do que faço As ruas sempre vou limpar Oh, não! O que é aquilo? Cascas de frutas Não, não, não Rua suja Não, 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 não Grandes vassouras, varrer, varrer! É! Uma rua limpa pra valer Oh! Ei, lobo! Não jogue lixo na rua Logo! Oh! Tomou! Oh! Essa doeu Nunca mais jogue lixo na rua Eu tenho um presente pra vocês Opa! Obrigada, vovó! Crianças, tá na hora de ir Está bem! Tchau, 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 vovó! Tchau! Oh! Oh, não! Espere! Espere! O que houve, senhora? Aconteceu alguma coisa? É que eles esqueceram o presente Eu posso ajudar a senhora Obrigada Polly! A viatura de polícia! Vamos lá! Uhul! Sou uma viatura Brum, 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 brum Vou ajudar Vou ajudar Nada a temer Nada a temer Oh, oh, o que será? É uma ovelha branca Espera aí! É uma ovelha branca Espera aí! É uma ovelha branca Espera aí! Bem depressa eu vou Sou uma viatura Brum, 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 brum Vou ajudar Vou ajudar Nada a temer Nada a temer Oh, oh, o que será? Tem dois balões lá no céu Pega! Tem dois balões lá no céu Pega! Tem dois balões lá no céu Peguei! Bem depressa eu vou Hã? Onde está o presente? Hã? Procure por aí Sou uma viatura Brum, 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 brum Vou ajudar Vou ajudar Nada a temer Nada a temer Oh, oh, o que será? Tem três buracos no chão Pula, pula! Tem três buracos no chão Pula, pula! Tem três buracos no chão Pula, pula! Bem depressa eu vou Ah, mamãe! Eu não consigo achar Talvez nós tenhamos esquecido de pegar o presente Sou uma viatura Brum, 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 brum Vou ajudar Vou ajudar Nada a temer Nada a temer Oh, oh, o que será? Quatro passarinhos voando Cuidado! Quatro passarinhos voando Cuidado! Quatro passarinhos voando Cuidado! Bem depressa eu vou Finalmente eu consegui chegar Aqui está o presente da vovó de vocês O presente! Obrigado, viatura de polícia De nada Eu estou aqui pra ajudar Sou um rebote Sou muito forte Sou um guindaste Sou mais forte que você Não é não Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Seu briga pessoal Que dá uma disputa Vamos lá Quem é mais forte? Quem é mais forte? Quem é mais forte? Já vamos descobrir Já! Vai começar Reboque, reboque Guindaste, guindaste Vamos, vamos, vamos lá O reboque é mais forte Vrum, 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 vrum O reboque é mais forte Vrum, 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 vrum O reboque é mais forte Ei, vocês aí Podem parar Vamos tentar outra coisa Quem é mais forte? Quem é mais forte? Quem é mais forte? Já vamos descobrir Já! Vai começar Reboque, reboque Guindaste, guindaste Vamos, vamos, vamos lá O guindaste é mais forte Vrum, 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 vrum O guindaste é mais forte Vrum, 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 vrum O guindaste é mais forte Alguém precisa da ajuda de vocês Preciso de alguém forte Preciso de alguém forte Preciso de alguém forte Me ajudem, por favor Já! Vamos te salvar Reboque, reboque Guindaste, guindaste Vamos, vamos, vamos lá Conseguimos Conseguimos Salvamos o carro Viva! Vrum, 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 vrum Obrigado, reboque Vrum, 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 vrum Obrigado, guindaste Olá Eu sou o Zack, o mecânico Adivinha o que eu vou construir hoje? Venha descobrir Construir uma motocicleta Construir uma motocicleta Eu preciso de rodas redondas De quantas rodas eu preciso? Duas Eu preciso de assentos De quantos eu preciso? Um, dois, um, dois, motocicleta Um, dois, um, dois, motocicleta Um, dois, um, dois, motocicleta E do que mais eu preciso? Construir uma motocicleta Eu preciso de um espelho De quantos espelhos eu preciso? Dois Eu preciso de luzes fortes De quantas eu preciso? Olá Um, dois, um, dois, motocicleta 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 Está pronta a motocicleta Sculpe, scupe, scupe, scupe Sculpe, scupe, scupe, scupe É! Ei, Jack! Vamos matá-la fora! Tudo bem! Então vamos dar uma volta! Agora sim! Vamos lá! Ah, essa não! Eu estou ficando sem gasolina! Ótimo! É um posto de gasolina! Bem-vindo ao nosso posto Eu sou o robô-frentista Pode vir, viatura Eu vou te ajudar Clag, glag, 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 glag Já está completo Obrigada! Ha, ha, ha! Bem-vindo ao nosso posto Eu sou um robô frentista Pode vir, reboque Eu vou te ajudar Clag, 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 clag Está completo Me sinto ótimo Bem-vindo ao nosso posto Eu sou um robô frentista Pode vir, caminhão Eu vou te ajudar Clag, 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 clag Está completo Me sinto revigorado Bem-vindo ao nosso posto Eu sou um robô frentista Pode vir, carrinho Olá Bala! 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 Obrigado! Está todo mundo sentado? Então já podemos ir? A roda do ônibus roda, 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 roda Roda, roda, roda Roda, roda do ônibus Roda, roda, roda Mas de repente para Os passageiros dizem o que houve O que houve? O que houve? O que houve? O motorista diz que o ônibus quebrou O ônibus quebrou Os passageiros dizem o que faremos O que faremos? O que faremos? O que faremos? O motorista diz para não se preocupar Não se preocupar Não se preocupem Todo mundo sai então um por um Um por um Um por um Um por um O motorista diz para ter cuidado Tenham cuidado O super carro chega e diz aqui estou, aqui estou, aqui estou O motorista diz muito obrigado, obrigado por ter vindo A roda do super carro roda, 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 roda A roda do super carro roda, roda, pela estrada A roda do ônibus vai roda, vai roda, vai roda, vai roda A roda do ônibus vai roda, pela estrada O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Papai, papai, eu estou com muito medo Mimi, não se preocupe Alguém ajude a gente Alguém precisa da minha ajuda Então vamos lá Guincho, guincho Rápido, rápido No perigo é só me chamar Não fique nervoso Tem que se acalmar Eu vou te ajudar Aqui, aqui Estamos aqui, socorro Guincho, guincho Rápido, rápido Não tenham medo Eu vou ajudar Muito obrigada, guincho Socorro Alguém me ajude, por favor Quincho, guincho Quincho, guincho Quincho, rápido O carro não está pegando O carro não está pegando Não se preocupe Eu vou chamar o reboque agora mesmo Reboque, reboque Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido No perigo é só me chamar Não fique nervoso Não fique nervoso Tem que se acalmar Eu vou te ajudar Legal! Estamos inclinados Lá, 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 lá É tão legal A oficina é bem ali Muito obrigada Muito obrigada, reboque Sejam bem-vindos à minha oficina